Os dois somos do ramo de gastronomia. Eu errar aqui não é minha praia, mas eu venho pra ajudar, né? Fazer o quê? Por falta de experiência, Sibeli não sabe onde está errando. A constante falta de dinheiro acabou deixando o clima do restaurante pesado e causando uma divisão entre os funcionários do salão e os da cozinha, que vivem jogando a culpa de um lado para o outro. Ó, não veio batata porque, tipo, comprou batata errada, velho. Que, infelizmente, eu não posso colocar isso na cabeça do chefe de onde eu trabalho. Eu posso trazer um outro lanche pra senhora? Não, mas não. Não, imagina. Agora vai esperar meia hora que eu não vou mais consertar nada, velho. Tô consertando a mão dos caras e me f*** aqui, mano. Não tem como. Tá louco? Tá tudo aí, tá lá. A principal reclamação dos garçons é o genioso chefe Marco, que explode por qualquer motivo. Supremo, Esparta e recheado não vai bem passado. Os recheados eles vazam. Tá, tá abaixo todo do seu lado, Marco. Tem que avisar. O que você tem? Você tá com dor? O problema do restaurante são os donos que só pensaram na beleza do salão e não investiram na estrutura da cozinha. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Você vai com dor onde? Você tem a diferença? Você não... Se não é o chefe de hambúrguer. Vai com dor de onde? É só pegar uma panela. É só pegar uma panela de lá de lá de lá. É só ficar em cima da churrasqueira. É a cabeça dura dele. É um dos grandes problemas que eu vejo na Heroes é a falta de liderança, quem realmente... Eu tomo remédio? Hoje eu tenho uma cozinha dona de si próprio, eu tenho um salão dono de si próprio e eu não tenho ninguém mais nesse entre-meio. Em meio a acusações e desculpas, Cybele se sente cada vez mais perdida e não entende o que fazer para o seu negócio decolar. Eu sinto que eu só estou correndo atrás do próprio rabo, se a gente continuar desse jeito, não vai mais dois meses. Será que Jacan poderá transformar todos esses problemas? Ou ele vai me mostrar o que é o pesadelo na cozinha, ou eu vou mostrar para ele o que é o inferno na cozinha. Eu espero que Jacan não desista do Marco. Por quê? Indisposição, apatia, baixa na libido, eu tenho indicações que podem te ajudar. Primeira indicação seria o feno grego. Ô, Crase. Você não pensou ir no médico ou alguma coisa? Porque tipo assim, você sempre está com dor de cabeça. Será que não precisa usar óculos, não? Eu, quando tinha muita dor de cabeça assim, eu precisava usar óculos? A equipe da Heroes está ansiosa pela ajuda de Jacan. E mesmo antes de chegar, Marco já começa a perceber que as coisas estão começando a mudar. Olha, Sibeli está arrumando as coisas, Sibeli está trabalhando. Você viu o tempo que começou hoje, né? É, caiu uma chuva do caralho, hein, Japa. Sibeli está limpando as coisas, estou trabalhando, vai cair. Uma chuva do caralho, mano. Deixa eu ver que a nivete é aberta. Eu chamei o Jacan para vir para cá, porque as condições que eu trabalho na cozinha é muito precário. E eles não arrumam. E eu já não estou aguentando mais. Tomou remédio, Bruno? Não. O que é que o médico falou? O que é que você tem tomado, velho? Já estou falando, velho. Não vamos perder a amizade, porque você está ligado que eu vou me estressar mesmo. Eu acho que não, vai ser tranquilo, eu já estou. Parece um lugar bonito, hein? Já que eu cheguei. É, legal. Nossa, da hora, eu comeria muito nisso aí. Por que que eles estão me chamando aqui? Eles já estão em tudo. Ué, que bonito o negócio. Começa a fazer aquele 360, né? Olha que doura. Não, isso é bom ou não é, né? Olá, tudo bom? E isso aí? O cardápio. Rodrigo. Prazer, sou a Sibélia, sou a dona do restaurante. É grande o seu restaurante, né? Ele é muito grande. Eu não sei o que estou fazendo aqui, porque o restaurante é muito bonito. Tem um investimento muito grande aqui, não tem? Tem. Você tem sócio? Tem o meu marido envolvido, ele investiu aqui. Você que chamou? Foi através do chefe. O chefe me deu a sugestão. Ele que manda? Não. Quero Nutella. A decisão foi minha. O que estou fazendo aqui? Eu preciso de uma ajuda pra profissionalizar a empresa. Eu cheguei no meu limite, que eu não consigo dar o passo que a Heroes precisa que seja dado, porque como você viu, o espaço é muito grande. E a minha estrutura não comporta. Você está com dívida? Tô. Com fornecedores e com aluguel. Você acha o barulho que você está com a rua? Você acha que o barulho atrapalha um pouco? Aqui passa muito caminhão, muito ônibus, então o barulho atrapalha muito e entra muita puligem também. Vou sentar e vou ver o cardápio, tá? Pode sair aqui, por favor. Ele gostou do salão. Então, mas o problema em si não está aqui. O problema está lá dentro. É que é a Nutella essas horas da noite. Sim, a gente tem a nossa maionese da casa, tem a maionese com alho, maionese com beijo. Maionese com alho ou maionese de alho? Sem problema. Ele também bota uma patata frita normal. Sim. E faz os coquetelos aqui. É o nosso barmento de alho. O que é uma magalha, então? Tá joia. Ele quer todos os molhos que você tiver aí, vai mandar pra ele. Não precisa ser tudo junto. Vai mandando. Sim. Agora não tem, né? Mais, né? Do nada. Obrigado. Over. Não é bom. Muito citrico e muito açúcar. O... Pois não. Chama pra mesmo. O Tiago. O bom, Tiago? O que você botou aqui? Tequila, licor control, açúcar e limão. É um clavinho de ovo, não? Na nossa receita, não. Não? É isso aí, lá. O que é isso? Me fala, o que é isso? Açúcar. Quer experimentar? Isso aqui é uma limonada, ó. Para mim. Pode me fazer uma margarita decente? Se sabe. Boa. Tiago, o que que ele falou? Falando para açúcar. Vou para de ovo. Mas e o xarope? Ah, então. Viaje aí. Ei, Tiago. Vacalhou, hein? Quatro minutos. Quem vê, pensa que no dia a dia é assim. Que o moleque está super dedicado em entregar com rapidez. A hot chicken, ela é super elogiada pelas pessoas aqui. Eu estou confiante de que ele vai... Parece que está gostoso. Isso aqui tem cara de coisa industrial. Coisa que está com cara de gostoso. Industrial. Com licença. Para todo o micro-ondas. Sim. Nossa, os feitos no micro-ondas é fora, hein? É muito desagradável na boca. Sem graça. Dá para ver. Que é muito industrializado. Não é bom. Não é bom. Está com fome, assistindo? Ainda bem que eu estou comendo. Não está sabendo comer. Não estou escutando ele falar mal da minha comida. Você não manda ver como é que quer essa coxinha. A batata rústica da porção você já mandou, não, né? Essa pitadeira não está indo, velho. Não está indo. Eu vou chutar essa bu... Você sabe o que deve ter acontecido com... Ah, deve ter acontecido que é falta de comprar uma nova. Que os outros não compram. Eu vou matar um. Meu nome é Luciano Testa. Sou o gerente aqui da Heroes Burger. Mas eu costumo ajudar na cozinha porque só os dois, em alguns casos, não dá conta. Eu vou ver. Essa aqui é a nossa batata rústica. Essa aqui é a batata rústica. Isso. Por que? Nossa. É, os que existem... Eu estou sozinho. Eu não tenho um prato que não é quebrado? Eu posso... Mas vamos para o senhor. E se isso aqui é a batata rústica, eu sou... Caralho, ele vê tudo, né? Ele vê até o prato, mano. Ele está sozinho, não tem um prato sem estar quebrado. Aí a gente tem que ver com a dona, porque não é a chefe da cozinha que vê isso. De como. Exatamente. Aí a gente ia sem suporte. Aí a dona, fala para ele que a dona está ali. Não está aqui dentro. Mas todos os pratos estão quebrados? A maioria. Na mudança, eu perdi muito copo, eu perdi muito prato, eu perdi equipamentos. E eu não consegui repor isso. Puta, isso aqui é muito salgado. Eu não consegui repor isso. E aí Ah tá esqueci de pular o curso eu mandava esse cara toma é isso Ah sei lá cara eu comi vários tipos de batata rústica E aí Mas é bastante sal É foi E o que que é isso? Ah negócio de aperitivo? Isso O que inventou isso? O chefe inventou muito aqui? Então é aí que tá né Ele não sei se era o chefe de cozinha ou o chefe o dono do estabelecimento Ele se acha o dono? Ah muitas vezes sim Agora você me explica Pomodoro Maionese de alho Maionese com bacon Esse aqui é a nossa maionese da casa Você faz maionese aqui? Os outros são comprados Não a gente compra maionese normal mesmo Aqui o tempero são eles Eles temperam exatamente A maionese não é da casa Muito sec Sem sabor sem gosto Olha aqui bem médio Eu já comi muito melhor Ó Marco Ele já comi muito melhor ele falou Mas ele comendo esquinas inferno Humildade O maior problema daquele restaurante que é humildade Alguém te ouviu ali? Pô comprou bataterrada Sim Vocês tão ouvindo o que o Rodrigo tá falando? O que? O feedback que ele tá dando Vocês tão ouvindo? Sim Porque eu ouvi ele falando E eu ouvi vocês falando entre vocês E o Rodrigo saiu no vácuo Não a gente ouviu o que ele tá falando O Marco ele tenta maquiar o que ele acha Dizendo que ele não liga Ah mas tanto faz porque eu sei o que eu faço Mas no fundo no fundo ele fica balançado com aquilo Marco decide resolver o problema da fritadeira com uma medida drástica Cara, eu vou mandar sem batata velho Sem batata? Eu vou mandar sem batata não dá velho Tá uma p**** Mas o prato vai com batata? Tem que ir com batata Vai Bruno, não trava não velho Tá mano, eu tenho que ter uma elogia de cão Vai Mano, coloca depois mano Mexe O Bruno é uma pessoa eficiente mas ele não é tão rápido Por que ele tá batendo tão forte assim? Que c*** Cadê o prato dos steaks? Eu não tenho o pratão dos steaks? Eu não tenho o pratão dos steaks Que isso? Que antes um pão esse Cadê a batata? Cadê o saúr? Cadê? Meu Deus Você viu como saiu aquilo? Provavelmente vai com fruto E essa chapa na gorrinha tá bordoada Que isso? Não saiu isso, entendeu? É nesses pontos Que o Marco é F**** Viu? E a batata Mano, é sempre que compraram a batata errada velho A batata tá f**** Tá tudo a darada eu estou começando a achar que o marco faz de propósito pra não quero você aqui pra me dar atenção é aqui que você tem que ficar não aí com ela ó ó eu perdi o ponto e parece que a chave tá suja todas as críticas dos clientes eu sempre tento passar para a cozinha pra isso pra ter uma melhora mas assim sempre os clientes estão errados então ele tá certo então assim fica difícil pra mim às vezes eu posso ter vergonha nem precisa passar mais nem precisar da outra tá bom ó a carne tá crua fala que não dá pra fazer mais passada na chapa a chapa não aguenta e o nosso fornecedor tá mandando muito alto não dá tem condição de trabalhar com uma chapa dessa ficou meia hora 40 minutos ali e assim mesmo ainda ficou mal passado com licença vou falar as palavras do nosso chefe de cozinha que tá porque não dá para passar mais porque o nosso fornecedor que manda a carne muito alta e não sabe cortar a câmera do a medida certa mas daqui da prender a cozinhar eu pedi uma parada frita você não se lembra não eu mandei o gerente aqui o gerente ele fica na cozinha eu nunca vi chama ele então ó ele falou que o problema não é o fornecedor problema você que é ruim eu falei da chapa você falou que a chapa não dá falei ele quer falar com você como o seu nome o que que você faz aqui do oceano eu sou gerente do local mas faço um pouco de tudo inclusive tava lá na na cozinha ajudando pessoal mas eu estou sozinho se eu queria não tem capacidade de fazer a comida para um cara sozinho igual eu como gerente de mudar de chefe vou pedir uma batata frita também você falou que estava na cozinha eu vi que não veio só batata frita porque o chefe não queria mandar ver se você fala por favor chefe você vai fazer essa barata frita agora já eu sou gerente ele já que funciona e a comida é ruim e se eu estou é ruim verdade eu tenho medo adoro ter medo do cara vem é você tem uma grande parte de responsabilidade porque senão ele já tinha mandado embora eu sei que uma margarita não é legal não é bom ou uma batata frita mano não vou mandar velho não mano comprou marca errada com o corte a gente trabalha com corte fino manda assim mesmo não vai vir você vai você tem repassado o creio para todo mundo até agora manda a batata pode mandar não mas manda eu vou mandar eu vou mandar eu vou mandar o creio é quem comprou trabalho com uma batata específica compraram tanto a marca errada tanto a batata errada ela vai encharcada ela não vai ter crocância porém a preguiça de duas essas horas e não tem um infarto tá porque essa batata te encharca o chefe é o problema porque o restaurante é bonito o que é o famoso chefe bem como vai bem tudo bem você ajuda dentro do chefe ele seria ajudante a gente a só em dois na cozinha ele sou cozinheiro sim esse papel aqui essa cor aqui é para delivery mas são sujo com todos os pratos quebrados aqui ó esse aqui quantos anos que tá lá três anos tudo quebrado e aí e aí o meu deus já que é meio louco né velho é lixo não joga fora pá quebra aí pá dessa é para quebrar um o dinheiro para comprar outro é o que falta se tem um salário faz um tempinho que não mas tem nossa agora é verdade não não queria quebrar um também para quebrar um já ter um dinheiro para comprar um outro é o que falta e tem um salário Faz um tempinho que não, mas tem. Nossa! É verdade? Tem meio salário atrasado dele? Não, tem a par do almoço. Então. Isso acontece. Não, sim. Por isso que eu tô trabalhando aqui. Mas eu posso fazer esse jeito. Então, gente, me falar... Por que a chapa tá tão suja? Por causa do carvão. A gente usa carvão, ela sobe. E se a chapa, por que tá tão suja? Porque a gente não limpou. Porque ou a gente limpa essa parte, ou a gente faz a comida. Se isso aqui é de hoje... Não. Amanhã eu viro padre. Se isso aqui... Também não é de hoje. Não, não é de hoje. É que a gente não tem tanta coisa pra limpar, gente. Ela é abandonada. Nossa, ela é abandonada. Essa pior coisa é... Essa é a fita dela. É isso aí. Três dias. Tem vez que o óleo tá velho porque ela não compra óleo pra mim. Já fica um mês com óleo, dependendo. Um mês! Se passe na peneira, óleo tudo dia de manhã. Se aqui não for feio. Caralho! Um mês sem trocar óleo. Os potes sujos de fora, desse jeito dentro. Você acha que é bonito? Não, não é. Mas eles de forma de geladeira? Um restaurante. Um teatro? Esse aqui tá tudo bonito? Esse aqui tá tudo feio. Aqui é o paraíso, aqui é o inferno. O humano tá ali. Tá desculado. Caralho, esse cara não é. Cara brincando, mano. Não é pra mim que não é pra ficar lavando direto porque tá vindo conta de água, cara. É? O que falou aí? William. Falou o que? Pra você o que? Não lavar o chão? É, não lavar o chão direto porque tá vindo conta de água, cara. Economizou. Ah, meu Deus. É mentira minha? Eu achei que fosse mentira sua agora. Eu ia te desmentir. Nossa. A senhora Sibéria é comendo aqui. Sim. Bom, se der, perguntar pra ela. Eu lavo o chão ou não lavo o chão? O que tem aqui? Aí é o estoque. Aqui tem um cheiro muito ruim. Tem uma saída de esgoto. Tem uma saída, não é saída, é não sei como... Eu não consegui ficar aqui muito tempo. Caralho, mano. Eles colocaram o bagulho no esgoto. As coisas. O cheiro. Meu Deus, gente. Meu Deus, a cã... Matou o goidinho. Caralho, pareceu quando tá um banho. O que cheiro é isso? É o retorno de esgoto. Mas ninguém arrumou? Arrumou. Arrumou, mas... Agora não, arruma não. Agora você acostuma a isso? Não, não acostuma. A gente mal tem que... Agora o que você faz? Eu não sei. Então, é uma saída de esgoto. É uma saída... Não é de esgoto. É a saída da caixa de gordura. Não foi eu que construí isso, não. Não fui eu que fiz isso. Ah, tô ligado o que que é. É a caixinha de gordura da pia, fiado. Pô, isso aí fede mesmo, mano. Nossa, onde eu trabalhava lá, a gente tinha que limpar toda semana. Tá ligado? Toda semana tem que limpar. Tem que limpar, velho. Fede, tá ligado? Se você deixa, fede mais ainda, tá ligado? O que que seja, tá arrumado. Nem tá nos perdi. Não fala. Já tentei diversas vezes resolver e o problema sempre retorna. Aí chega uma hora que o dinheiro acaba. Simples assim. Parabéns. Isso é uma merda. Pra conseguir juntar um restaurante bonito, aconcheguente, com o inferno da cozinha. Vou voltar mais tarde, pra ver o chefe trabalhar. Espero que vocês vão limpar aqui, organizar. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Eu tô com a sua asqueira vazia aqui, eu tô com tudo vazia. Olha aqui, mano. Não, você tem ninguém aqui em fora, p******. Olha o pão quebrado. Aí chegou o bombeiro. Você é maluco? Caralhinha. Na KTO, a sua primeira aposta é sem risco. Faça o seu palpite de até 200 reais e se p******. Assim sem risco, gente. Não existe isso aí, não. Sem risco e sem receber. Pouco tempo depois, Marco acende a churrasqueira para o próximo serviço. E a fumaça toma conta da cozinha. Meu Deus. Já começou, já. O Marco já ligou a churrasqueira porque ele espera aquela fumaça pior passar, pra depois só ficar na brasa, né? Só que tem jeitos muito melhores de você acender uma churrasqueira, que não vai fazer toda essa fumaça e você não vai passar por isso. Vai lá fora, mano. Toma um ar. Aproveita, velho. Ué, mas e os all-store? E a coifa? Pra puxar isso daí? Tem que ter, cara aí. Me sinto mal. Eu acho que é dentro da cozinha, precisa? Eu não tenho asma. Porém, como eles não querem gastar com pedra de churrasco ou álcool em gel, a churrasqueira eu acendo com óleo velho e faz uma fumaceira pesada pra dentro da cozinha. Jacquin volta para acompanhar o trabalho da equipe, mas fica chocado com tudo o que está acontecendo. E aí? É rock? Vai ser maluco. Quando você vai trabalhar com esse barulho? Eu quero dar uma energia. É isso a fumaça. A gente não consegue respirar a coifa, tá ligado? A coifa não pega, quem moria, eles não arrumam. E você trabalha desse jeito? Eu tenho um fulano de água, com essa fumaça, não tem como trabalhar. Eu vou desligar esse sol, gente. É que a gente não pode vir e conversar. Eu não desligaria, mas... Mas, como eu estou aqui, eu que decido... Respeito. Obrigado. Eu que decido? Como eu estou aqui, eu que decido... Vai desligar ela agora, nesse momento. Tá tudo defumado e tudo quente. Eu tenho uns problemas respiratórios. E pra mim... Nossa, esses becos estão bonitinhos, esses becos. Eles querem gastar no salão, não querem gastar no pincel. É um jogo de ping-pong aqui. Sabe o que é ping-pong? Joga por um, joga por outro. Os clientes começam a chegar e Sibeli... Olha o bebezinho que bonitinho. Cara, essa menina não é... Ela não é estranha, tá ligado? Sibeli. Esse restaurante é da cidade vizinha aqui, tá ligado? Como ela falou. Ela não é estranha, essa menina, velho. Para que eles não se incomodem com os problemas da cozinha. Olá, gente. Boa tarde. Vocês querem ficar aqui? Eu já falei pro Rodrigo. Cliente que chegar com criança, você já deixa aqui na frente. Que é só fumaça vir pro salão. Eu vou ter que falar, olha, vão embora. Caralho. Oh, my God. Um bazinga. Um anônimo. E o anônimo? O bazinga, o ponto da carne. Ao ponto, bem passado. Bem passado. Onde é que você bota as comandos? A gente prende aqui. Então, no mesmo lugar que você bota as comandos, a gente faz hambúrguer. A gente sempre pede fita dupla face, eles não dão. Mas é toda a culpa do jogo. Mas é que eles não compraram mesmo. Mais uma comandos. Aqui é esse o botão. Aqui não dá pra ficar. Eu vou achar. É aqui que eu fico. Jacão percebe as condições de trabalhar na cozinha e chama Sibeli para sentir na pele. Charves. Charves ficar aqui. Não dá, tá me queimando, Jacão. Ele se quebra todo dia. Tem 30 anos de fogão. Eu não trabalho 10 minutos aqui, eu. Não trabalho 10 minutos aqui, eu. Eu tô sem palavras pra você. Eu não tenho que te responder. É porque você vai vestir. Dentro do salão, é caro as coisas lá do salão. Porque ali, eu não comprei aquelas coisas. São pessoas que fazem a decoração aqui. Mas aqui eu não investi em nada. Não, no momento não. Eu investi na reforma, porque esse teto não era esse. Que reforma? Que revestimento? Essa pia, eu tive que investir aquela pia também. Eu tenho problemas de infraestrutura. E a gente faz o que a gente pode fazer. Meu Deus, o mais principal era, ela não focou. A gente faz a estrutura da cozinha ou pela confusão da equipe, os problemas não demoram para aparecer. Mano, o Zumburg é grande, pô. Caralho, parece que tá bom, hein? Mussarela? Luciano, 19? Aqui, ó. 19, ó. Uma batata rústica ou uma batata frita? Ô, Rafa, precisa que você veja o pedido da 19, ó. O Rafael já troca de mesa, já. Ele atende uma mesa e gera uma comanda para uma outra mesa. Sibé, é isso? É, não é pra levar. É pra você entender o que aconteceu, porque a gente tá dizendo que não foi isso que ele pediu. Acontece quando eles ficam nervosos, os ar todoados assim. Por que eles são nervosos? Porque veio muita gente de uma vez e ele não consegue ter calma para lidar com uma coisa de cada vez e se concentrar naquilo que ele sabe. Meu Deus. Segundo o cliente, ele nem pediu batata. Ué! Os erros cometidos pelos garçom. Ué! Ah, eu comia, falava que era de grátis. Eu não pedi batata? Eles estão cientes que não é pra mandar bem passado. Tá vindo um monte bem passado, velho. Mas se o cliente não quer bem passado, você não faz? Se o cliente não quer, a gente tem os hambúrgueres de 150. O de 200 demora muito mais. E queima por fora ainda, dependendo. Oi! Ó, já falei pra você que não tem como fazer bem passado o Supremo. Vai na mesa. Essa mesa foi a Sibé que tirou. Então fala pra ela que não dá pra fazer 200 gramas bem passado. Vai tudo nas mesas que tá bem passado 200 gramas. A gente não faz bem passado 200 gramas. Pera, fala baixo todo seu lado, Márcio. Tem que avisar. Mano, você só tá fazendo cagada? Qual que é? É a mesa 6? Meu, tem mesa 6, tem mesa 8. A maioria dos 200 gramas tá vindo bem passado. A mesa 8. Ah, os 200 gramas. Qual o mesmo que eu tirei? Tô me ferrando, velho. Véio, vocês vão fazer eu parar pra ver de novo. Então, dá aqui o papel. Pra atrasar, velho. Ó. Eu sei ler, só me dá. Eu sei, se tem óculos, dá pra ver. Não, eu sei ler. O meu óculos não lê. Caralho. A cozinha perde muito tempo revendo os pedidos que não param de chegar. E os sanduíches demoram mais do que qualquer cliente gostaria. Não é só um? Só veio o meu e o do meu filho. Ele já terminou de comer, tá jogando. E o dele não chegou ainda. Que é um bagunça que escolheu? A sua, 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 você, eu vou na crininha, dá uma bronca. Eu vou providenciar, só um momento, tá? Obrigada. Gente, o que vocês têm da mesa 11 aqui, né? Hã? 11. 11? É, tem um hambúrguer que não chegou lá. Aqui, 11. Esse Esparta não chegou. Sim. Ele tá onde? Tá na chapa? Tá. Porque já foi dois hambúrgueres e o Esparta não chegou. Não é porque a turma do salão tá errando demais. Eu tive que parar o que eu tô fazendo. Não, isso não é erro do salão. Não, Sibira, eu não tô falando isso. Eu tô falando que a turma do salão errou um monte de coisa, eu tenho que cavar. Aí você tá parecendo que tá problematizando aí. Não precisava fazer isso, era só deixar a carne aí. O Marco tava com o churrasqueiro acesa, a chapa ligada. Vocês estão em três. O que que tá acontecendo? Eu preciso de carne aí. As pessoas estão esperando. Meu Deus, mano. Os caras esquecem de colocar a carne pra fritar. Quem atendeu vocês? De boné. De boné. Só um minutinho, eu já te passo. Com tantos atrasos, a tensão na cozinha começa a aumentar. Cadê a 13? Onde é a 13? Esse Esparta é da onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só que quando precisa de gente lá na cozinha, eu também entro pra ajudar. Boa tarde, tudo bem? Eu sei que os pedidos de vocês ainda não vieram, né? Só deixa eu reformular aqui quais vocês pediram. O OMG. Dois. Dois OMG. A entrada foi batata rústica. Dois OMG. Oh my God. Dois OMG. Olha lá, tá vendo? Ele resolveu um problema. Um problema que tava fazendo problema. Problema do problema. Olha o Betano. Betano. É, e é foda, né, mano? Garçom. Garçom. É, e é um garçom. É, e é ter que voltar pro cliente só, não dá pra fazer o pedido que ele pediu. Eu peço desculpa. O que aconteceu? Como o nosso pólio, ele é empanado, ele vai na fritadeira. E infelizmente... Nossa senhora... Não, sem problema, pode deixar. Ih, ali na cozinha precisa de gente ter competência pra trabalhar, porque isso aqui é muito ruim. Nossa senhora, velho. Cozinha precisa de gente competência, porque é muito ruim. Cozinha precisa de um bazinga bem passado, urgente, pra mesa 16... Bazinga. Eu já mandei, eu já mandei. Eu mandei pro Rafa, rápido eu mandei. Foi outra mesa que ele trocou. Agora vai esperar meia hora que eu não vou mais consertar nada, velho. Caralho, já canta lá. Tá escutando. Não chegou nada aqui não, gente. Calma que eu vou resolver pra vocês, tá bom? Mesa 15 aí, como é que tá a mesa 15 aí, gente? Vai demorar. A 15 vai demorar, mano. Tudo o que vocês pedem bem passado, que vocês erraram, eu tive que mandar na frente. Agora vai demorar. Mas Marco, eu tô com a chuvasqueira vazia aqui, eu tô com tudo vazia. Aqui, mano, tá vazio, você só erra, mano. Isso aqui é o quê? Como erra, velho? Você tá achando que é o quê? Mano, só hoje. Só hoje. Meu bem. Não, você também é quem fala com a... Você nervosa, Bruno? Ah, quase quebrou a mesa. É, Bruno. Quebrou a mesa, Bruno. Ixi. Irrível churrasqueira. Ô, Rodrigo. Xiii. Deixou embora o cliente? Eu tentei fazer o máximo. Já ia resolver, não tô esperando. Ah, correria, né? Só, só, só um. Já vai? Ô, fumar. O que aconteceu aqui? Aqui nele. Vai chegar os bombeiros? Não vai. Você é maluco? Não quer acender. Não dá para respirar agora. Não pode ficar um cara de asma aqui. Eu vi o Bruno saindo, mas eu falei, bom, ele tá saindo pra tomar um ar. O cara tem asma, mano. Os caras colocam uma tipo de asqueira. Eu realmente tava passando mal, que tava gente tentando socorrer ele. Eu falei, agora sim. E dá-lhe anúncio. É, tem que pagar minhas contas, cara. Tem que pagar anúncio mesmo, porque é preciso pagar as contas, né? Conta que tá no vermelho. Caralho, foi pro hospital. Caralho, o rapaz foi parar pro hospital, viado. Meu dia. Eu posso ser presidente de multinacionais. Eu posso mandar no Brasil. Eu posso mandar no Brasil. Eu posso ter respeito para os funcionários de condição de trabalho. Ô, Rosé, corre todos os lugares. Ele tá transpirando até que é desagradável. Porque parece que só ele que está correndo aqui. Gerente, que não é gerente. E minha patroa que mais preocupa para um quadro de superman que para a qualidade da comida. Isso aqui não é um restaurante ma porcaria. E todo mundo tá jogando a culpa de um pro outro. Mas na final, a culpa é sua. É sua. O meu nome da cozinha é o chefe, que adorna do restaurante você. É um sonho. A partir da manhã eu vou mandar esse restaurante. Eu quero que todo mundo venha de uniforme. Se não tem um uniforme bonito, venha com uma camiseta bonita. Eu quero ver uma cozinha limpa, organizada. Eu quero você e uma equipe que trabalhe junto. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tô chateado. Teve erros meus, teve erros da galera. Mas mesmo assim, espero que o Jacquin entenda que... É f*** da trabalhar nessa cozinha. É, mano, pelo amor de Deus, não tem um exaustor. Nem pra ajudar um exaustor, tá ligado? Porra, mano. Caralho. Nossa, eu sei como é que é trabalhar no calor, no... No agulho quente, com fumaça, mano. Nossa, é ruim, é horrível. Mas, porra. E dali, tá pegando... Tá queimando. Cadê o Marco? Chegou? Marco? Oi. Vem pra cá. Vocês estão bem? Sim. Vamos conversar com o Marco, com você que foi o Genente, nós três. Vamos conversar? Ok. Vamos sim. E o Bruno, mano? Tô preocupado com ele, tadinho. Caralho, você comeu aqueles quatro lanches. Comi. Você não tava aqui? Você não quis vir ficar comigo? Você não me ama? Tá vendo? Se eu tivesse aqui comigo... Tava com fome, eu nem almocei hoje direito. Eu preciso pagar contas, eu preciso preencher planilhas, eu preciso fazer os cálculos daqui, de como, qual é o tamanho do prejuízo? Eu não calculo o lucro, eu calculo o lucro. Mas não era grande não, pô. Eu borguei pequenininho. Não, parece que era grande só. Mas que eu, eu não tenho. Você já pensou, mas deu um embora? Já, já pensei. O que você não fez? Porque o Marco, ele é registrado. E ele, eu não tenho dinheiro pra pagar ele. Então assim, o Marco dá motivos pra gente pensar em mandar embora, ele dá motivos pra isso. Isso daí não é gostoso de ouvir. Nossa. Mas além de eu não ter dinheiro, eu tenho uma pessoa aqui, ela tem muito dinheiro. Eu não tenho muito, muito a agregar aqui. Eu só preciso que seja sério. Ele tem que ser, talvez, um pouco menos esquentado com algumas coisas. Eu tô disposto, mas é assim, que nem eu, que nem acontece, geralmente, o auxiliar da cozinha mais falta do que vem. Eu planejo a cozinha inteira pra dois trabalhar. O cara falta, um dá conta. Já cheguei a ficar um mês sem folgar. Um mês? Mas porque ele faltava, não porque, tipo, ele faltava. Ele não avisava, eu tenho que vir, porque o cara da cozinha faltava e não tem ninguém. É o Rio. É aí que entrou o Luciano também. Nossa, é foda, hein? Você está fazendo errado aqui. Eu também tô de regime. Eu não me impondo como deveria, pelo fato de eu tentar ser um gerente que eu gostaria de ter. Quanto tempo você trabalha em restaurante? Quatro meses. Oi? Oi? Peraí, hein? Eu não consegui entrar gerente direto. Eu tenho experiência com o gerenciamento de equipe anteriormente. Experiência de quê? Eu sou jornalista. Atuei dez anos na área de assessoria de imprensa. Você acha que de jornalista... Nossa, você é jornalista pra restaurante? A gente pode passar de gerente de restaurante. Eu tô na minha filha, tá doido? Porque eu não tinha outra pessoa pra chamar. Porque, muito mais que o gerente, eu precisava de alguém de confiança aqui. Então, aqui, você tem um coração de família? Você não vai falar? Não vai falar isso. Porque o gerente tá aqui, porque você é amigo da família. Nossa. Caralho, mano. É pesadinho. Eu tô aqui porque esse é amigo da família. Nossa senhora. É, uma vez na semana, né? Que eu posso comer só isso. Essa semana não vou comer mais nada. É, é fácil não, graças. Se a cozinha errar, o salão vai errar. Se o salão errar, a cozinha vai errar. Eu tava com fome. Eu tava, você tava, estressado. Aí, deu vontade de comer hambúrguer. Aí, eu vi uns pãozinhos pequenininhos, assim, ó. O hambúrguer que eu compro, geralmente, ele é grandão, tá ligado? Ele é bem grandão. Aí, eu vi os hambúrguer pequenininhos e falei, ah, vou comprar. Vamos ver a pãozinha vai se sujar. Eu percebi que essa douma não ia ser de graça, né? Já imagino que o pior vai acontecer. Entendeu? Aí, amanhã, eu vou pra academia cedo e... Uma hora na esteira. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Por quê? Não, o que você encontra, meu pai? Meu filho, eu tô no educado. Você tá fazendo volta da minha família? Eu não é educado. Boa sorte. Segura! Ai, morreu. Morreu. Nossa, mataram a mulher, Faye, no programa. Puta merda. Fumoso. Para renovar o cardápio, Jacan vai ensinar uma receita especial que será oferecida no próximo serviço. Vou fazer a sugestão do dia a hambúrguer diferente para captivar os clientes. Vou colocar um pouco de manganês, ketchup, um pouquinho de pimenta, creme de leite. Esse creme de leite, eu sempre quis provar esse creme de leite que ele usa, mano. Ele é um creme de leite líquido, tá ligado? Não líquido. Ele é... É, ele é quase um leite mesmo, dali, olha. Eu nunca consegui achar um creme de leite assim, velho, aqui. Em garrafa. Não tem um fogão ali, né, velho? Boa, amor. Ó, graça. Como assim, hambúrguer não é temperado? Doido. Eu deixei passar. Vou picar um pouquinho de alho aqui. Vinágeno. Maluco de cara, velho. Salo. Pimenta. E comida não é temperado? Fala pra mim. Isso aqui se chama vinaigretto. Vinaigretto. Um pouquinho de whisky. Para lembrar, minha hambúrguer. Cadê meu lanche que eu vi no status? A Grazi comeu. Um roça, que bom. Parar, esse negócio tá me apertando, eu, velho. Ai. Essa famosa fritadeira que dá medo. Ah, essa daí é... Complicada. A fritadeira que dá medo. A fritadeira para tudo. Derrota ela para o restaurante. Para tudo. Nossa, que marcada. Vou pegar meu hambúrguer. Eu não comi nada. Eu comi assim. Comi o... Meu três. Comi o meu par. Ele quebrou um ovo ali. Não, meu Deus, minha filha pegando. Eles estão ferrados. Eu vou virar um demônio o cara que derrubou. O que você quer, Marco? Não, eu tô... Você pode falar para mim. Eu tô observando, mas a dificuldade. É muito mais difícil. Mas... A dificuldade. A dificuldade é diferente. A dificuldade é grave. Parece muito simples quando ele cozinha. É como se ele conversasse. Com os ingredientes é bem bonito até. Tá vendo? Tá vendo? Faz um prato só. Pode experimentar. Hum, esse molho tá muito bom. O hambúrguer gostei. Imperado. Você comeu tudo junto? Não. Eu achei um prato. Isso porque o cara fala... Nossa, nunca vi temperar hambúrguer. Eu sou fanático por morro. Achei que o cara tem os molhos f***. E quando eu tive essa ideia. Porque você não é chefe. Acabei. Fala, fala, fala. Para o próximo serviço. Porque eu não tive essa ideia. Porque você não é chefe. Nossa, muito da hora esse restaurante, mano. Vou colher um aqui. Achei de action figure do... Da Marvel, tá ligado? Apesar que tem o Star Wars perdido ali, mas tudo bem. Eu vou estar sozinho. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu sou sincero. Os clientes começam a chegar. Mas Jacquin vê que a cozinha ainda não está totalmente preparada. Ah, tem a da Liga da Justiça também. Não tem nenhuma comanda aqui. Não tem nenhuma comanda. Não tem nenhuma comanda. Vai fazer? Muito negativa. Não é questão negativa. Não é questão negativa que eu estou sozinho. Muito. Desiste rápido. Bom, se eu tivesse desistido, teria desistido ontem que o senhor enchendo o saco na minha cabeça. Vai, 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 vai. Uai. Respondam ele. Nós temos na casa. Nós temos uma sujeção do chefe também. Um hambúrguer no prato. Servido no prato. Tá? Uma carne temperada. O hambúrguer no prato é servido no prato. Não! O hambúrguer no prato vai ser final no chão, vocês. Esse chefe de cozinha até que é bonitinho. É, né? Você colocou o dedão lá e foda-se. Ah, tem fogão ali, véi. Como que os caras não... Já está irritado com os equipamentos da cozinha. Mas o salão está cada vez mais cheio e os pedidos não param. Pode pedir, por favor. É o Wanderful. Wanderful. É do Wanderful. É do Wanderful. É do Wanderful. Eu não acho que demora para sair uma parada frita. Pra c****. As maionese também que passam no fogo. É, vai cozinhar ele também. Eu acho que não convém muito bem. Isso. Os outros caras que não vai botar para ganhar tempo. Ah, eu sou um só, né? Não, mas eu vou matar mais não. Os outros comandos. Está ali. Mas por isso você não bota calma. Estou com o cara. Você sabe que demora. Sei. Você tem espaço na chufla e na cachava. Aí você pensa que só tem uma aqui trabalhando, meu filho. Você não sabe ver isso? Desculpa. Desculpa. Vai. Meu Deus. Essa espalha aqui. Isso. Não sei. Sem problema. Aqui tem. Oito. Está bom nas contas, hein? Graças a Deus. Se você olhar minhas comandos, ele está torturando ores do hambúrguer na chapa. E o pão? Não vai acontecer o pão na chapa, quase. Como você amava a pessoa super negativa. O Вторão. Não vai acontecer um pão? Sim. Eu não, para. Não. Eu não sou tua, pai. Você vai parar de falar de dizer comigo. Você não é minha mãe nem meu pai. Você não sou tua. Eu não sou tua. Pai, ninguém quer. Oi? Eu nem quero ser teu pai. Por quê? Por que não me atirei? Por quê? Não, o que você encontra meu pai? Meu filho é tão educado. Você tá falando bom da minha família? Eu não sou educado. Boa sorte. Xiii, surtou. O que a gente faz, senhor cozinheiro? Surtou. O cara me chama para ser idiota. O filho não quer trabalhar. O cara me chama para ser idiota. Cozinha minha. O Marco, o que você tá fazendo? Eu? Falar da minha família ninguém fala. O Marco, aqui também é sua família, Marco. Você tá aqui pra gente. Aqui é também a sua família. Você vai me deixar aqui. É eu que vou ficar sozinha. Ele sabe cozinhar. Ele sabe cozinhar. Da onde veio a ideia? Fui eu que te obriguei. Vai falar do meu pai? Depois você resolve com ele. Isso você resolve depois. Volta lá, Marco. Eu sou uma pessoa que protege muito minha família, por isso que eu protejo a galera daqui, porque a galera daqui é a minha família, aqui em São Paulo. Você que me chamou, se quiser eu posso ir embora agora. Não, não, não faz isso. Agora eu posso ir embora, sabe que eu não vou? Eu sou bem orgulhoso, eu sei que essa pessoa merece pra caralho. Mas não fala do meu pai não, cara, você não sabe do que eu passei. Eu não falei do seu pai. Não é nem a questão não, pera. É demais, velho, toca na minha família. Eu não toquei essa família, foi manentendida. Meu nome é Willy Wonka, preparado para ser ameaçado. Esse cara, sei lá o que ele fez, é macumba, não é possível. Boa tarde, Sr. Jacão. Quem é você? Eu sou o William, esposo da Sibeli. Você é o proibido de lavar o chão? Não, não é proibição de lavar o chão. Eu e o chão, você lava as vezes? A gente lava. Todo final da noite. Porém, falaram pra mim que não é pra ficar lavando direto porque tá vindo conta de água, cara. Ele me parou que você é proibido de lavar o chão. Não, não, não. O que eu sempre comentei com o pessoal é economia. O William não sabe conversar, acha que sabe tudo. Eu e o William é totalmente idêntico. O William é proibido de lavar o chão. Eu vou sozinho, uma semana. O garçom precisa dos pedidos. Vamo, 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 como que tá? Tem que pagar um com o dinheiro a mais. Meu Deus. O que eu faço? O que eu faço? Nada de organizado. E não são feitos para atender a excelência. Ele deve fechar e vender o restaurante. Não tem outra solução. E como se não tivesse o suficiente, acontece mais um imprevisto. Micro-ondas espanou. Espanou? Mano! O louco! Eu peço... Não tenho nada mais investido... Eu já falei, eu não vou mais investir... Então, pede. Então, tem que começar a pulsar... Aí dá pra comprar a melhor trincadeira, aí dá para comprar a melhor chapa... Eu consigo até contratar um chefe de verdade. Aí, quando você for um eletricista real... Que nem se faz gambiarra que parou... Você vai ter que comprar mais dos dois amanhã pra mim... Olha que gastos você tá dando. Pra mim você... Nossa, que se do bolo Isso aí, Sibeli, manda esse corno aí ficar quieto Meu Deus, tem bolo ainda Tem Ó, o lanche que eu comi Um deles é a metade desse lanche aí Eu almocei e jantei hoje Pelo mesmo tempo Nossa, hoje saiu 8 horas da manhã, mas não voltei só agora Foda Ô moça, vai lá no seu compromisso, vai, filha Vai com Deus Ah, desculpa Desculpa Grazi Grazi Mas o que esse cara ficou com aquela manhã tão bonita, né? Crie segredo Tem que fazer cozinha, tem que fazer salão Não, tem que fazer a cozinha Os pedidos estão todos tirados Está todos os pedidos tirados Como é que está na cozinha lá? Aí você vai fazer Eu não sou o chefe, não sou o cozinheiro Então você é o que, então? Você não é o gol? Eu sou o patrão Então Então Chefe, assim não dá Agora eu sou o que? Chefe, lavador de pia, limpador de chão Atender cliente, gerente, eu vou ter que fazer tudo aqui sozinho? Você é o patrão? Tenha dinheiro Não, isso aí eu já estou tendo bastante tempo Para os donos entenderem os problemas do restaurante O problema é a pessoa da valor O que os funcionários vivem William já percebeu Agora é a vez da Sibeli S, I Eu achei que o Jacquin ia escrever na doma alguma coisa tipo Sibeli, chefe de merda Sibeli, você não serve Boa tarde, gente Tudo bom? Como está sendo a experiência até esse momento? Como é que escreve seu nome Nossa, que grosso Duas horas Caralho Pratinho da criança Ai, caralho Ai, caralho Eu faço no estômago Eu conto com a sua ajuda, Jacquin Para não ter que fechar Mas eu não sou mágico? Me explica como eu vou conseguir mudar esse homem Eu consigo conversar com você Mas eu não consigo conversar com ele Ele bate de frente com tudo Pode ser que ele precisa também descansar? Eu concordo É, isso é verdade Tem folga semanais também Assim como todo mundo Você não folga? Não Eu estou aqui para cobrir sempre alguém que está de folga Não me esforço Eu venho para cá de ônibus, Jacquin Eu vou embora de ônibus Onde é que você mora? Em Cotia Vixe, Maria Mora em Cotia Você vai aguentar tudo isso? Tem volta de ônibus? É Não tem filho? Tem Cadê seus filhos? Não sei Não sei É? Eu não sei Ela fez a minha mãe, Jacquin É? Só um minuto Então, Jacquin Que foi? Da filha dela Ela foi morar com os meus pais Tem uns seis meses Porque comigo Ela não ia Ter uma vida boa Porque eu estou aqui Caralho, pesado Mas é Eu vou precisar muito de vocês Os dois Vai precisar tomar Grande decisão, gente Senão Não vai dar Porque isso aqui Ninguém não aguenta Eu não aguento, irmão Me senti Super envergonhada É que tipo assim Eu entendo o Marco, tá ligado? É responsável por tudo isso Salário atrasado Gente Sem condição de trabalhar na cozinha Porque é quente É fumaça na cara É estresse Falta funcionar Tem que fazer Trabalhar por dois, três Salário atrasado Ajudar Eu não falei da sua família Você não me entende bem Eu não me permitiria isso Nunca Amanhã Vai ser outro dia Eu quero que a gente comece tudo de novo, gente Se bem, não é chefe de cozinha Eu sei Ela é a patroa Ela vem trabalhar de ônibus Eu conheço pouco O patrão que vem trabalhar de ônibus De cotia Eu tô deixando muita gente Deci Deci Deixando o restaurante E não pagaria ninguém Então olhe pra ela no espelho Pra ter força Pra continuar também Porque pra gente também não é fácil A gente vê do interior pra cá E a gente Às vezes não consegue Falar isso Verbalizar pra ela Passa pelo que passa Aguenta o que aguenta E tá ali Eles são daqui Do lado Daqui do lado da cidade, né É A gente não deixa Que os filhos felizes A gente não são felizes É Isso é o que mais dói Você é uma bomba De nervosidade Que a vida não é fácil Não Não Ninguém tem uma vida fácil Não 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 Todo mundo tem sua cruz aqui, né Então, gente A partir da manhã Vamos certificar tudo Pra ter uma vida melhor A soca, ela passou em frente Pega ela Pega, gente Pega Até amanhã Até amanhã Até amanhã, chefe Até, chefe Obrigada Obrigado O Marco, ele é esquentado Ele é nervoso Mas ele tem um coração Que não é dele Então Espero que agora Começa É, fácil não, Marco Mas isso aí, ó Ovinho Ovinho Hum Tamida Um bojinho Olha lá, mano, viu Comeu um bolinho Hum Bojinho Essa senhora Para mostrar a importância Do trabalho em equipe Para todos Boa tarde Boa tarde Boa tarde, chefe Que lugar lindo, hein, chefe Lindo Bom, gente Trouxe você aqui Vai descansar Mas no mesmo tempo Gostaria que você aprenda Hoje a trabalhar junto Hoje eu preciso saber Que a função de que é E de se respeitar Eu pensei um pouco Essa noite Conversamos também Eu, o William Eu, a Cybele Eu tenho que ser menos esquentado Mas também saber Colocar um pouco de ordem na cozinha Para tudo girar Isso tem que ser muito duro Eu e o William falamos ontem para o Marco Você não tem noção do tamanho que você tem Mas a cabeça dele atrapalha bastante Esse projeto que a gente poderia ter tido Mas o cidadão O cidadão é boa Uma mesa grande de nós Com o geladeiro embaixo Para pegar o produto Para entregar um produto bom Então na partida da manhã Acabou tudo isso A partir de hoje É outra hamburgueria Nós temos Dois patrões Mais engajados Mais dedicados Temos um gerente Que vai conseguir fazer a função dele Temos o chefe Que vai entregar O melhor produto Que ele vai Poder fazer na vida dele Parece até uma auréola É, né? Bom, gente Vamos lá Cidade de escândalo Olá, moto Aí, ó Pra você Grazi Remédio Remédio A porra Foi colocar toda a equipe Para fazer um rafting No Rio Juquiá Mas as surpresas do dia Só começaram Como é que deve ser da hora Fazer rafting, mano? Bom Estamos prontos? Sim Sim, chefe Eu pensei o seguinte Dividir Vocês em duas equipes Já dois barcos, né? Fiquei meio com medo Porque querendo ou não Nunca fiz Já tu não fala Que é bem radical Os guias Que vão estar com vocês Só que vai dirigir o barco Vai ser a Cybele Tomar Eita Vamos ver Se vocês são Líder Líder no salão Ou líder na cozinha Bate um certo pânico Eu vou liderar um bote Eu não sei nadar também Oxi Ela sabe nadar e caiu na água Não Não tem dinheiro Para comprar remédio Mas não É a equipe Que eles confiam em você Esse é o problema Porque muitas vezes Quando você grita Você estoura E ninguém confia mais em você Entendeu? Pronto? Pronto A aventura vai começar Daqui pra frente Trabalhar em equipe Eu tenho que parar com isso Vem Tranquilo Só quero ver Realmente A liderança Aqui na frente Vai conseguir Vai ver Informar Uma equipe O que? Comigo não morreu? De uma forma bem literal Se você tem o comando certo Não é um modo de questionar ali De discutir De bater boca Tem momentos que você simplesmente Tem que ouvir a liderança E executar Baixou Levanta Baixou Levanta E aí Quando a gente começa a se entender Na passada Fica bem mais leve O que? O que? A gente começa a se entender pessoal cuidado gente e a experiência de hoje ajudou bastante eu sei um pouco mais calmo não é só gritar entendeu isso aí eu aprendi eu tô trabalhando bem na equipe está liderando o marco passou e consegui agora simbela e agora simbela e já se verei o cara a esquerda resqueda é e morreu a nossa senhora e eu lembrei do tiago ter dito e eu era uma inspiração para eles eles não desistiram de mim então quis mostrar para eles que eu também não desistir a deles e como é uma pessoa que não sabe nadar na água a gente e mantém a calma tá tudo bem ok e ela não tipo não se abalou ali e vamos lá aqui vamos deixar a peteca não continua seguir o baile é isso aí gosta de ter só cai levanta cai e nossa o cachorro do nada cachorro pareceu aí gente gente é extraordinário ele trabalhou muito bem com a equipe sonhido e enquanto a equipe da rios aprendia uma valiosa lição a reforma na hamburgueria acontecia a todo vapor e dos bugger mas eles vão arrumar coisa vão dar um freezer ali pelo menos uma fritadeira nova micro-ondas novo e eu vou ser o novo herói da equipe um dos três abros olhos abros olhos eita oh meu Deus e a mulher mulher maravilha eu perco as forças nas pernas e o meu corpo foge forte com o supermer foge forte com o supermer o fim de uma barriera de superwoman de a Cybele superwoman e sabe que as plantas vem duro reduz o barulho eles são acustique por isso que tem essas plantas aqui acustique acustique caralho 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 que legal ah eu ia muito nisso aí vei eu ia todo dia almoçar aí é louco é isso ah ah eu ia muito nisso aí vei olha aqui olha minha nação não está rua olha as botões está rua está rua está rua está rua está rua ver a Cybele daquele jeito também me emociona porque ela é minha amiga há muitos anos já né então eu sempre torci para que desse certo isso aqui tudo que é a fantasia tudo que é para se divertir dentro do restaurante eu juntei lá junto tem que ter um videogame aqui olha isso aí os cosplays vão adorar isso aqui os cosplays vão adorar isso aí a cara colocou um lugarzinho só para os cosplays ali tirar uma foto muito mais do que ela imaginou que ficaria tem 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 ó Fioco Fioco patrocinando mais em patrocina mais ficou ah fico eu vou dormir por a dor de cabeça sumir beleza vai lá boa noite para a senhora olha olha isso mano a cozinha é grande cara não tem necessidade eu tirei a churrasqueira eu botei uma uma chapa para ser mais rápido eu botei estação refrigerada é churrasqueira eu não preciso todos os seus queijos todas as suas misão praça aqui olha aqui tem dois microondas fico estou pensando em abrir uma loja cara isso não é uma boa ideia não muito melhor do que vender para o governo vender para o governo? como assim? comprei uma fita dela nova ah aqui essa fita dela foi arrumada e funciona normal ai 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 olha eu limpei tudo não tem mais gordura nenhuma é para ficar limpa todo dia e não é para economizar água não é limpendo aqui tem uma guillotina de barata frita eu não quero mais ser com barata frita congelada congelada e para o restaurante funcionar perfeitamente a fico equipou tudo restaurante com produtos de alta qualidade batedeira planetária fico ela tem 600 watts de potência 11 velocidades mais turbo ok 3 batedeira 2 tigelas ele tem um movimento planetário incrível essa batedeira é muito eficiente gente a massa fica homogênea e não gluda na lateral Marco as batedeira que você queria para fazer o doce mano nossa agora você vai ver agora você vai ver vai parar de brigar nossa bem mais calma com certeza e servir para botar as comandos lá ali ó que ótimo caramba vamos lá onde que eu vomitei vamos lá onde que eu vomitei nossa senhora aqui eu botei mais um fresão na fico outro eu organizei as prateleiras e não tem cheiro você notou? sim sim caralho hamburgão preparações rápidas e atender a proposta de uma verdadeira hamburgueria isso aqui é o especial do barbecue um gole clássico esse aqui criptônica guacamole é um pouquinho mexicano aqui do lado é o herosport chute de cebola abacaxi grelhado isso foi? esse é para comer e voltar cripto de chicano frango recheado experimentaram aqui hamburgues de congumeiros ai que delicia cadê o x-salá gente? onde que ele é? é meu preferido depois o prato principal mas uai hamburguer pra mim tem que ser alface americano mano alface crespo pra mim não fica tão legal não como? mas não é tão legal que nem o americano o popetone o que é o popetone? o hamburguer eu acho o cardápio ficou muito bom impressionante facilitou muito deu uma redução no cardápio agora nossa ponta torrada ali certinho no tempo perfeitinho sim não é que vai dar mas isso aqui é demais dá para ir para a balada é muito legal o macaco gente ô macos dá para ir para a balada com muito orgulho obrigado chefe mas não esquece que deve a gente um sucesso ao respeito sim mas obrigado com muito felicidade eu vou deixar vocês experimentar o cardápio amanhã vou reabrir esse restaurante eu sei que não vai ser fácil mas eu conto com vocês até amanhã até amanhã chefe até amanhã chefe obrigado Deus abençoe tá chefe vai a minha expectativa para o dia de amanhã é que seja um serviço impecável porque tá tudo lindo maravilhoso e a heroes que eu sempre desejei acabou de nascer a nova heroes acabou de nascer mas já vai ter que andar sozinha e hoje jacan vai conferir se essa equipe aprendeu mesmo a importância do trabalho em grupo boa tarde chefe animado sim a gente não pode errar então a instrução é para todo mundo se olhar o tempo inteiro para saber se aquela mesa já foi atendida se alguém tem uma dúvida se precisa de ajuda cuidado eu chamei muito amigo meu isso bruno vamos aí que já que a gente chegou meter bala aí mostrar que a gente mudou e que a gente tá certinho para começar o tramo como vão meus vizinheiros preferidos bem chefe tudo pronto tudo organizado fresquinho ó o relógio do capital america que coisa boa ele vai dar mano sei lá que pode a gente abre e os convidados o começam a chegar vixi maria chega todo o sortido ali em os coração spray e já dá tipo ai fudeu hein tá chegando os amigos não é só qualquer uma oi tudo bom gente bem-vindos oi ptp que ele é e aí o a o o o o o o o E aí seria muito irônica na sua primeira comeu um é um Kriptonita né do nada um dinossauro puxa Bruno bifeante classic barbecue especial x bacon e mais dois bifeantes você que bota e não pode encher lá e não pode encher lá igual a de fazer antigamente sim chato o aniversário com mais de 500 super-ofertas aproveite já a gente usa mandei para tudo para gerir todos os nossos vídeos fazer ali todo o controle de produtividade do tipo e Alice o Stanley e a atenção precisa de dar para ele e para para você explicar para o Marco você vai levar comanda para agora isso aí poucas coisas precisa agirizar mais porque senão vai bloquear o restaurante faz uma forma legal uma forma bacana eu já fico imaginando a gritaria aqui vai ser queria e achar que o que eu ia fazer era uma exigência extremamente complicada. Marco, eu tenho uma mesa 14, que você já tem pedido dela aí, e acabou de chegar pedidos novos. Mas está começando a acumular gente já, então põe carne na chapa. Pode deixar, vamos cá. O Marco reage de um jeito muito tranquilo. Isso passa uma segurança muito grande para a gente. Apesar da calma de Marco, alguns problemas começam a aparecer. Ó, já manda o bife antes da 9, já pode tirar. Não está indo, velho. Não, estou desligado, velho. Ó, você só ligou o time. Agora que a gente vai começar a ligar. O Bruno, ele sempre foi uma pessoa querida pela gente, mas ainda ele não tem aquela agilidade que a gente tem. Aí a cozinha nova também, ele deu uma perdida. Tem que mandar junto, Bruno. Sim, eu mando a garatinar. O cara não ligou o forno, mano. Enfiancha. Só faz, Bruno. Eu não aguentei, fui lá e dei uma leve bronca nele ali. Pelo menos fazia exatamente um jeito. Bruno, vai esfriar o pedido, cara. Eu preciso do número da mesa, por favor. Esse aqui, velho. Esse aqui, ó, 14. 14. Especial, especial. Clássico Barbecue. Tá ok. Obrigado. Com licença, galera. Especial. Maravilha. Vixe, Maria. Entendeu o Coringa ali? Tudo parecia controlado. Um antigo problema reaparece. A confusão da equipe com os pedidos de cada mesa. Por causa de um erro nas comandas, Marco se confunde com pedidos iguais, o que gera mais confusões. Rodrigo, você que levou o burger, o que que tá acontecendo? Tá errado. Pô, pô, licença. O seu foi especial, né? É. Então, tá certo. Não, era um, dois especial e um barbecue. Tá, só veio só um especial. Ah, sem problema. Vou resolver esse problema agora, tá bom, gente? Tá bom. Dá uma volta aí, Papa. Dá um récute pro Rodrigo. Sibeli começa a temer que os erros da antiga Heroes voltem a ser cometidos depois de tudo pelo que passaram. Ô, Marco. A gente tá, de novo, levando uma coisa de cada vez pra uma mesa grande, tá? Mas é o que saiu aqui. Vou levei a doze. Quatorze. Tá aqui ainda, tá acabando a doze. Então, mas é disso que eu tô falando, entendeu? Já tá saindo o resto. Então agiliza. Mas aí também cê deu os erros que eles estão dando. Hoje, tô vendo, tô cobrando, mas hoje é dia de dar certo, tá bom? Você tá comigo, né? Lógico. Beleza. Tô sentindo que ela tá mais empoderada. O local é dela. Taca o hambúrguer em tudo esse bagulho. Deixa a outra pequenininha pros pão, mano. Olha lá quantos passam ali, ó. Eu vou pedir pra colocar, tá? Dá licença, desculpa, viu? A beiradinha tá com o ovo ali, fritando já. Nossa. Saber quebrar o ovo. Vai ter briga ali, hein? Botar o ovo, na mesa 14. Eu já mandei. Como assim? Você já mandou? Ferrou, a gente vai rodar. Não vai conseguir fazer a tempo. Tentei me acalmar ali, querendo ou não, eu tenho que mudar. Já foi mandado, cara. Não, aquele prato foi pra doze. Então fazer o outro. Eu nem mandei o Rodrigo pra lugar nenhum. Então tô muito, gente. Tô preocupado, gente. Muita comanda acumulando. Mais uma comanda. Mais comanda embaixo. Não pode. Sim, chefe. Eu não quero. Ô, Bruno. Acelera, velho. Acelera. Vou chamar o Luciano. Eu me sinto mais à vontade, mais dona. E isso me traz muita segurança pra exigir o que o Jacquin exigiu de mim. Profissionalismo aqui. Preciso de você na cozinha pra ajudar. Pode ir. Eu sumo daqui. Vai lá. Tá? Coloca o William pra lavar a louça. Você fica fazendo o mesmo plástico pro Marco, porque o Marco e o Bruno tem que ficar na chapa e na montagem. Entendeu? Dá licença, chefe. Vai na carne. Eu vou na montagem. Bruno, por duas porções. Eu gostaria que o Luciano fosse pra cozinhar com a gente. Ele é um cara que gosta pra caramba de cozinhar. Começou a dar uma agilizada no nosso trabalho. É isso aí que faltava. Com mais uma pessoa na cozinha, os problemas acabam e os clientes conseguem aproveitar seus sanduíches. Coixinha desse é muito gostosa Olha quanto hambúrguer ali agora A cozinha é muito grande né Tem restaurante ali que o Jacquin cozinha um ovo Começou muito bem no meio um pouquinho de confusão mas nada nada para o primeiro dia que era por novo e é completamente diferente meus convidados foi muito diferente mas tá faltando um super herói eu vou buscar agora o Jacquin preparou uma última surpresa para Cybele e Marco por favor vocês dois aqui agora Caralho olha o gerente Caralho a filha dela é grandona Caralho a filha dela maior que ela Caralho a filha dela é muito bom ver Me dá um alívio Tô na Heroes pra dar um futuro melhor dos meus filhos O maior motivo que eu chamei o Jacquin foi pra tentar ver o potencial que cada um tem aqui dentro aí eu acho que agora a turma vai pra frente agora a turma colocou a cabeça no lugar viu que a gente é capaz de fazer aqui crescer Eu acho que em cinco dias começou com o pesadelo terminou com esse sonho maravilhoso para mim você foi dez Marcos com o Carmo e tirou um abraço na sua casa Eu desejo muita sorte para vocês Tem tudo Para ter um bom no futuro Muito obrigado Muito obrigado Só faltou um detalhe A gente não tem estampado o super Jacquin Pra lembrar desses dias maravilhosos Eu vou deixar Essa fantasia aqui Que tava portando Eu vou deixar Aqui Ó Não vou dar a sua filha É É Tem mais um presente que eu tenho que eu vou deixar aqui Isso aqui é minha ventala Eu vou deixar para o Marco Só que ouve hein Esse tem que moldurar hein É Isso aqui é sua Tem que me agradecer muito porque ele é uma pessoa excelente Ele é uma pessoa que eu quero me espelhar Tem mais um presente Que eu vou deixar na parede Para você se lembrar de mim Pode deixar Jane Tchau Tomemos na festa Eu faço um filme na cabeça da gente né Não tem como não segurar o choro Eu achei que eu ia só passar por maus Caralho Olha lá ele autografou até o pau ali Olha lá ele Olha aí Olha se tem Olha aí Olha aí Para mim foi uma transformação Para eu fazer com que esse lugar Tenha o tamanho que ele merece ter Eu cheguei aqui Muito bravo Muito decepcionado pela cozinha E hoje estou saindo daqui muito emocionado De felicidade Isso aqui me pegou meu coração Eu saio daqui super chorão Super emocionado Eu sou um personagem diferente hoje No próximo programa Pesadelo na cozinha Pesadelo na cozinha Pesadelo na cozinha Pesadelo na cozinha